Tum 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 T O verde dos olhos ao sol da tarde é uma maravilha sencilla e total Quisiera que me falasse, quisiera explicar de que não entro, não este encontro casual Isto não este encontro casual, que não entro, não este encontro casual O verde dos olhos ao sol da tarde é uma maravilha sencilla e total O verde dos olhos ao sol da tarde é uma maravilha sencilla e total